Chegou novembro azul pois é agora é a vez de vocês homens cuidarem da saúde no outubro rosa falamos sobre a prevenção e a cura do câncer de mama como é importante se cuidar e fazer o diagnóstico precoce e agora no novembro azul nós vamos falar sobre o câncer de próstata mas eu não vim aqui pedir para que você homem faça o câncer de próstata nada disso não não eu vim pedir para que você faça todos os exames exame de próstata exame de vista exame de diabetes colesterol enfim para que você cuide da sua saúde e eu vou te dar apenas alguns motivos porque você é pai é filho é avô é namorado é esposo enfim você é amado e querido então nada mais justo que cuidar da sua saúde eu tenho percorrido clubes escolas feito participantes empresas falando sobre motivação falando sobre autoestima sobre como vencer